É isso ai gente, terminamos agora um culto maravilhoso aqui na casa do seu Zé E o nosso irmão, acho que o mais nome do irmão é? Elias Irmão Elias Elias Irmão Elias Rapaz, eu pensei que você já tinha subido pro céu na carruagem Elias Elias do Fogo E ele declama, chama-se Declamar, né? Declama pro poeta É, poeta, né? Poeta de Jesus, né? Porque tem o poeta aí do mundo e tem o poeta de Jesus, né? E ele declama a poesia, né? Ele prega a palavra, no caso, através da poesia E eu confesso que eu já vi muitas pessoas fazendo assim É repente, né? Que chama, é outras coisas Mas eu não tinha ouvido assim, dessa forma assim não, né? Exaltando o nome de Jesus através da poesia É muito importante E o senhor tem, como é que eu posso dizer? O senhor tem algum projeto assim, de levar poesia pra outras pessoas? Já tá ajeitando assim alguma coisa? Eu tô aí na internet aí Já tá na internet? Tá no Instagram, né? É O senhor sabe o nome do Instagram? Não Pra gente anunciar pras pessoas que procuram lá? Eu tô no Instagram, no Facebook também O senhor tá no Facebook também? Também, não Mas como é o nome do senhor pra gente procurar lá? É, poeta de Jesus Elias Soares de Souza Poeta de Jesus Poeta de Jesus Elias Soares de Souza Ele é aqui de Cajazeiro, São Luís do Cudu, gente Eu vou olhar se eu consigo aí o Instagram Com o menino O menino não tá aqui mais Eu vou pegar Vou tá colocando pra vocês aí No Instagram Pra vocês seguirem aí, né? E o homem é que faz na hora, viu? Eu me lembrei Há vinte e tantos anos atrás Que a gente ia pras festas, né? Antigamente, do mundo Que tinha aquele jacaré de repente, né? Que faz na hora E aí o general suba, né? Que são dois esferas, mas Só que pra Jesus é mais importante Pra Jesus é mais importante Porque pra Jesus o homem é inspirado Ele faz na hora E ele Eu gostei porque ele proclama o evangelho Através da poesia Isso é muito importante Isso é muito importante A poesia do convite para o pecador diz assim Reclamo esse versinho Não oferece ao pecador Que anda até neste mundo Sofrendo algum tesouro Mas eu digo a você Para deixar de sofrer Tem que aceitar o Senhor Jesus no sexto dia Morreu crucificado Pendurado em uma cruz Entre dois condenados Mas eu digo a você Que ele tinha que morrer Pra perdoar teus pecados Você que já foi um crente Veio se distanciar Abandonou a igreja E foi pra um pecados Não importa onde esteja Volte agora pra igreja Vem te reconciliar Volta, irmão Esse mundo não tem o que dar Tu estás cansado de tanto pecar Mas Jesus Cristo ainda quer te perdoar Olha o conselho E ouça o que eu te digo Esse mundo está cheio de perigo Só Jesus Cristo tem a paz para te dar Eu não sei qual foi o motivo Que veio fazer você se desviar Mas os irmãos ainda estão orando Estão implorando E pegue pra você voltar Está aí, gente Uma mensagem de salvação aí Proclamada através da poesia Espero que você possa compartilhar aí Nós vamos estar compartilhando aí no Instagram No Kawaii No TikTok No Youtube No Facebook Nas plataformas digitais E que essa mensagem de salvação através da poesia Proclamada pelo nosso irmão Possa ser compartilhada E você que está distanciado aí Escute aí a mensagem Como é forte através da poesia A igreja sede Curufo Está fazendo noventa e quatro anos Agora no dia de quatro Aí eu fui convidado lá Para fazer uma poesia E eu já fiz a poesia Eita E diz assim Noventa e quatro anos Essa igreja comemora Noventa e quatro anos Na presença do Senhor Pois muitas lutas Muitas bênçãos Essa igreja recebeu Mas muitas lutas Ela também já passou Esse trabalho começou pequenininho Numa casinha aqui no interior Mas o trabalho foi crescendo E foi crescendo Hoje o trabalho chegou aonde chegou Noventa e quatro anos Essa igreja comemora Noventa e quatro anos Na presença do Senhor Pois muitas bênçãos Essa igreja recebeu Mas muitas lutas Ela também já passou Viu aí? É muito forte, né? Então tá aí, gente Muitos pastores Pastorearam Esta igreja Todos alegres Na presença do Senhor Muitas estão vivos Para contar a história Mas muitos deles Jesus Cristo já levou Viu aí? É muito forte E nós vamos encerrar por aqui A bateria tá acabando Depois a gente vai vir fazer Uma matéria especial com ele Outro dia eu vou chamar o Jonas Pra nós irmos Tomara que o Jonas não fuja não, né? Hoje ele é meu cinegrafista É, se ele não rir Ele vai rir de baleia É, rir de baleia Não é mesmo Falou, meu Minha gente Forte abraço aí Aqui o seu Zé aqui Mais uma vez Parabéns Feliz aniversário Mais uma vez Muitos anos de vida Pra você e pras outras famílias E todos que estão aqui, né? Feliz aniversário Estamos aqui, gente Com o nosso gringo Fizemos uma resenha Chegamos Foi legal demais E teve gente que acreditou Que... E o Zé Batata ficou calado Sabendo que o cara não era gringo Foi uma resenha Tava no meio Tava no meio Foi uma besa O seu Manel Ah, seu Manel O seu Manel acreditou Que era o que, seu Manel? Que o gringo era o que? Era de qual país? O senhor disse? É... Eu até me esqueci É Itália Esqueceu É Itália É Itália É E a nossa amiga Rosa Rosa, Rosa, né? Nossa amiga Rosa Que comeu um bolo Foi dois já Não deixou nem pra gente Foi Rapaz, ela foi Enquanto a gente tava fumando Aqui a Rosa ali Tomando um Eu vi o Luca pegando dois bolos E o Luqueta Só não sei lá Luqueta Hã? Luqueta É, meu filho aí É uma besa Olha lá Eu vi Ele foi ali Pegou dois bolos Ali, ó Até o gato Olha o gato Filma o gato aí, ó O gato tá levendo Diz assim Ô, pessoal ruim Olha aí, ó Olha o gato, filma lá o gato Não, ele lembreu ali Um dia assim Como é que pode Pessoal ingrato Deixar nada pra mim, ó Olha aí, ó Eita, ó E ele sabe que não tem mais nada Olha o gatinho Se eu der coisa do Luca Já morri de fome, viu? Eu, o Luca já Lerou tudo Até o Guaraná Ele tá terminando Ó Três galhos de Guaraná O Luca já passou pra dentro, viu? A brincadeira Rapaz, que pode manéu, viu? Você comeu bolo? Você comeu bolo? E o Zé Batata? Eu não comi não Não é ricoída, né, Rosa? Que música era aquela, Rosa? Uma música meio aí Uma música de sofrença Agora você não pode Você não pode Vitar música e brega Perto de uma pessoa não Desse rapaz aqui Se não ele sai com a mão na cabeça Ele não bota Se você não com a brega Perto de ele Sai com a mão na cabeça Olha, rapaz, tua mão na cabeça Não bote não, Rosa Não bote não Faça com ele não Olha, olha Faça não Olha a besteira disso Terminou? Pedida Show, gente Valeu